Olá Tamires, é isso mesmo, começou o cadastramento ordinário para os eleitores aqui no estado do Amazonas e quem vai passar mais informações sobre isso é o Messias Andrade, secretário de TI aqui do TRE. Quem pode estar fazendo esse cadastramento nesse momento? É um procedimento normal da justiça eleitoral, após as eleições abrir o cadastro ordinário para os eleitores. Nesse momento esse procedimento passa por cadastro de título de eleitor, atualização em dados cadastrais, segunda via, transferência e aproveitando essa abertura de cadastro nós já estamos coletando os dados biométricos dos eleitores da capital. O nosso objetivo é que até maio de 2016 nós tenhamos contemplado todos os eleitores da capital, que é o período que se encerra o cadastro, para que no pleito de 2016 nós tenhamos uma eleição biométrica na capital. Lembrando que esse momento não é obrigatório ainda. Nesse momento não é obrigatório ainda, foi aberto apenas o procedimento de cadastro ordinário. Dependemos do TSE, que deve nos liberar mais kit de biometria, liberar mais verba, para que nós possamos fazer o atendimento extraordinário. Ou seja, o eleitor vai ser obrigado a comparecer ao justiça eleitoral para fazer o seu cadastramento. Nesse momento de cadastramento e de recadastramento posteriormente, nós já estaremos coletando tanto a biometria como estaremos também fazendo o resoneamento. Quais são os documentos necessários? Documento original com foto, RG, CNH. Lembrando que nós não estamos aceitando Xerox, nem documentos atenticados. E principalmente por conta do resoneamento, nós precisamos que o eleitor traga consigo o comprovante de residência atualizado, preferencialmente do último mês, de forma que o identifique. Até o momento, vocês atenderam quantas pessoas de ontem para hoje? Ontem, nós atendemos praticamente 500 eleitores durante o dia todo. Até o presente momento, nós estamos na mais de 220 eleitores atendidos, estamos no começo do dia ainda. Muito porque os nossos atendentes estão pegando prática no novo procedimento de atendimento, que é um procedimento diferente, que agora você tira a foto digital do eleitor, coleta a assinatura digital, coleta a biometria, atualiza o dado que ela extraiou para o resoneamento. Então, uma série de procedimentos diferenciados, que os nossos atendentes estão reaprendendo a utilizar o sistema. Obrigado, Messias, pelas informações. Luciano Martins, para o Bande Cidade.